Ai, meu Deus. Ai, obrigada, meu Deus, obrigada. Eu tenho que agradecer ao Renato. Eu tenho que ir pra casa do Léo. Eu preciso saber como é que eles estão. Eu preciso eles estão machucados. Eu preciso se amassar, meu filho. E você? Você vai fazer o quê? Vai ficar aqui? Vou ficar aqui. Aqui é meu lugar. Isso você vai ter que discutir com o Zeca, né? Depois que essa tempestade passar. Pode apostar que eu vou. Esse é o VT do momento da chegada dos sobreviventes ao hospital ao qual foram recolhidos. Obrigada, Jesus, amada. Obrigada. Ai, obrigada. Foi suas fadas. Peraí, peraí. Vamos escutar. E atenção. Conseguimos um link ao vivo. Essas são as primeiras palavras dos três sobreviventes. Eu queria dizer que eu tô vivo, viu? Eu queria mandar um beijo enorme pra minhas marias e pra minha amada galera. Eu queria dizer que eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Principalmente graças à minha conexão com as forças fartas do universo, tá? Eu tô vivo. Um beijo. Ai, amor. Ai, amor. Ai, amor. Ai, amor, amor. Ai, amor, 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 amor. Eu fiz o que eu fui treinado pra fazer e fico feliz que deu tudo certo. Seu Léo, o que que houve? É, eu só sei dizer que quando a gente tava ali no meio do nada, o que me dava esperança era pensar nas pessoas que eu amo. E eu agradeço a Deus por poder voltar pra essas pessoas que eu sei que me amam. Ai, que maravilha. A gente teve tanto medo. Eu achei que ela ia ficar sem pai. Meus amores, mas eu tô aqui. Vamos nos abraçar, né? Olha que se você tivesse morrido, eu te inaptava. Pode anotar aí. Não é qualquer chuva que vai me derrubar, não, hein? Não, vem aqui, amor. Não fala nada, não fala nada. Me beija. Ia ser uma tragédia. Perder um pai que eu acabei de ganhar. Ué, quem será? Deixa que eu atendo. Tertur, se for jornalista agora não, que a gente precisa descansar. Deixa que eu peço. Para. E eu? Não, né? Ai, ai, ai. Desculpa vir sem avisar. Mara. Minha nora, daqui um abraço. Ai, seu leal, eu vim mesmo pra ver o senhor Eu fiquei tão feliz quando eu soube das notícias Até porque eu também tenho novidades Nara, por favor Não tem momento melhor pra avisar pra família toda, Zeca Que nós dois Vamos ter um bebê Não é maravilhoso? O Zeca vai ser pai Seu leal vai ser a boca É um prêmio Parabéns, parabéns, parabéns